Partindo então dessa linha de raciocínio, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre as variáveis de manipulação de treinamento de força. Então, eu vou passar superficialmente, tá galera? Porque eu vou focar num só, que é o volume de treino, intensidade, intervalo entre as séries, tipo de ação muscular, velocidade da ação muscular, frequência e a seleção e ordem dos exercícios. Todas essas oito caixinhas retangulares que você está vendo agora na tela, todas elas têm muita importância para o indivíduo avançado. Iniciante também, claro. Mas no avançado, isso é mais evidente. Qualquer modificação que eu faça em uma dessas variáveis, eu posso mexer abruptamente como um aluno vai responder aquele exercício físico. Hoje se discute muito aqui, o volume de treinamento. E eu sou um deles, eu sou um deles, eu sou um que discute muito o volume de treino. Até porque o volume de treino, pessoal, ela é uma variável que ela é bem tranquila de quantificá-la. Inclusive, eu vou mostrar algumas telas aqui para vocês, que eu coloquei até, inclusive, nas minhas postagens no Instagram. Como que a literatura sugere para você fazer essa adequação. O volume de treinamento é uma das variáveis mais interessantes, porque ela está diretamente relacionada com a hipertrofia. Nessa linha de raciocínio, o que a literatura diz? Tá, quanto maior o volume de trabalho, melhor. Significa que mais hipertrofia eu vou induzir. Só que vai ter um ponto que jogar volume demais vai causar o processo contrário. Ao invés de eu progredir o aluno, eu vou regredir o aluno. E aí vem os princípios da supercompensação, da má adaptação, da regressão. Então, não é simplesmente jogar volume. Eu tenho que encontrar uma dose que ela é ótima para aquele aluno, de acordo com o que a literatura sugere. Então, o volume de treinamento eu posso quantificar pelo número de séries, que eu vou mostrar aqui para vocês. Pelo número de repetições, que é algo que vem ganhando bastante atenção e interesse. E eu já venho dizendo isso já há bastante tempo. E agora que a literatura está começando a ter evidência científica sobre isso, da importância de se ter o ajuste do volume de treino pelo número de repetições, eu já venho fazendo isso há um bom tempo, tanto na prática profissional quanto na prática científica. Eu vou mostrar um exemplo para vocês aqui. A intensidade do treinamento, propriamente a aquilagem do exercício ou a porcentagem de 1RM. Hoje, a gente está migrando mais para a questão das repetições em reserva do que propriamente porcentagem de 1RM. Hoje, a gente usa uma escala específica para isso. Então, eu prescrevo um exercício para o aluno. Ele vai fazer lá, por exemplo, 10, 12 repetições. E quando a gente fala, por exemplo, em uma série convencional, algo simples, normal, convencional, de fato, essas repetições podem ou não ir até a falha. O intervalo entre as séries, que também a gente vem discutindo bastante por causa de que quanto maior o intervalo entre as séries, teoricamente, você tem uma recuperação melhor entre as séries. Então, muito bom para técnicas que visam maiores intensidades. Ou quando você quer propositalmente induzir uma fadiga, um acúmulo de cansaço nesse aluno, você encurta o intervalo entre as séries. Ainda, o que é bacana de falar sobre intervalo entre as séries, é que o intervalo entre as séries está diretamente conectado com a densidade do treinamento. O que é a densidade do treino? A densidade do treino é uma relação entre o tempo que você fica contraindo o seu músculo, você fazendo os exercícios, pelo tempo total da sessão. Por isso que a gente fala na musculação que, dependendo das técnicas que você usa, dos sistemas que você usa, um treino de 30 minutos no total da sessão pode ser mais intenso do que um treino de, por exemplo, 50 minutos. Mas como que isso pode acontecer? Acontece justamente por causa da densidade do treinamento. É o tempo sob tensão, o quanto que nós permanecermos com os músculos contraídos em contração, excêntrica e concêntrica, obviamente, e eventualmente isométrica. Isso significa dizer que eu consigo trabalhar de uma forma bem efetiva, bons volumes e boas intensidades em pouco tempo de treino. Então, não tem mais aquela conversa de que só tenho 15 minutos para treinar. Treine, de fazer um baita de um treino. Talvez não seja como você gostaria que fosse, mas é algo perfeitamente aplicável. Então, o intervalo entre as séries influencia diretamente a densidade do treino. Tranquilo? Tipo de ação muscular, concêntrica e excêntrica e isométrica. Galera, está caindo por tabela que a excêntrica é a grande ação muscular para hipertrofia. Está caindo por tabela isso já, tá? E indivíduos avançados, tá, povo? Avançados. Avançados. Tanto a concêntrica quanto a excêntrica são importantes. Haja vista. Quem já foi em curso meu aqui, eu sei que tem alguns que já foi em curso meu, que a gente discute aí o SST. Sacoplasma Stimulate Training, que é a técnica preconizada pelo Patrick Tuor. Lá ele fala, por exemplo, de foco de concêntrica. 4, 5, 6 segundos em ação concêntrica. Que é totalmente diferente da ação excêntrica. Então, indivíduos avançados tentam desfocar de importância de excêntrica para dano muscular. Olhe para o tempo sob tensão. Quanto mais o músculo ficar sob tensão, teoricamente, a princípio, melhor é para a sinalização de síntese proteica. Independentemente se ela é concêntrica ou excêntrica. E ainda isométrica, que a gente tem técnicas que trabalham a ação isométrica de uma forma maravilhosa e brilhante, que a gente consegue, com intensidades relativamente baixas, conseguir bons tempos sob tensão. Tranquilo? Quanto à velocidade da ação muscular, as velocidades rápidas, moderadas e lentas, de acordo com o tempo em cada movimento. Dependendo, por exemplo, da técnica, a gente vai fazer ações mais lentas, ações mais rápidas. Isso, sim, interfere. Eu posso fazer uma ação lenta na excêntrica, uma ação lenta na concêntrica. Eu vou juntar essa caixinha com essa caixinha, porque ambas falam da ação muscular. Uma sobre a questão mais cinesiológica e outra sobre a questão mais de tempo, ou seja, de velocidade. Tranquilo? Frequência. Hoje, para indivíduos avançados, o que a gente sugere? Frequência. Tem uma confusão na literatura. Diferença entre frequência semanal e frequência de treinos por grupamento muscular. Então, vamos lá. Frequência semanal, cinco vezes na semana. Eu treino cinco vezes na semana. Para indivíduos avançados, a gente tenta olhar de uma forma ainda mais aprofundada dentro disso. Por exemplo, quantas vezes você treina peitoral na semana? Ah, eu treino uma vez na semana. Então, a sua frequência semanal para o músculo peitoral é uma vez. Então, a gente olha a frequência de uma forma de quantas vezes o aluno, o praticante, faz um determinado músculo durante a semana. O que a gente tem na literatura? Hoje, já tem bons estudos mostrando que é possível, em indivíduos avançados, conseguir bons níveis de hipertrofia, estimulando o músculo pelo menos uma vez. Uma vez só. Uma vez. Então, vamos supor, se eu fizer aquele clássico treino ABCDEF, um músculo por dia. Um dia peito, um dia costas, um dia bíceps, um dia tríceps, um dia ombro e um dia em membros inferiores. Se eu fizer isso, alguns, principalmente masculino, fazem isso. A literatura já diz que você consegue, sim, hipertrofiar. Porém, eu preciso aumentar o volume, seja por séries ou por repetições, para poder concluir o mínimo exigido pela literatura. Agora, o que parece mais adequado, seja no masculino ou no feminino, é trabalhar a frequência em torno de duas vezes o mesmo grupamento muscular na semana. Isso é muito bom, porque você acaba diminuindo o volume do treino, daquele grupo no treino, e conseguindo fracionar isso melhor e equilibrar na semana. Então, em casos que você tenha a possibilidade de, inclusive, treinar mais de uma vez no dia, dois treinos por dia, se teu aluno pode isso e você consegue fazer isso, melhor ainda, porque daí você consegue cada vez mais fracionar o volume de treinamento. Agora, se você não consegue, saiba que uma vez por semana é suficiente, só que tem que escolher bem os exercícios e a ordem deles, que é o último aqui para a gente entrar no volume. Ou seja, seleção dos exercícios e ordem dos exercícios, povo, para avançado, é aquilo que é prioridade. Provavelmente, na faculdade, para quem é estudante de educação física ou formado, ouviu dizer que tem que vir os grandes, entre aspas, os grandes grupamentos musculares antes dos pequenos. Exemplo, tem que treinar peito antes de tríceps, não tem isso? De fato, é uma verdade, isso não é uma mentira, beleza? Só que eu preciso saber a prioridade do meu aluno avançado. Se ele quer priorizar tríceps, por exemplo, eu começo por ele. Por quê? Porque parte do pressuposto que iniciar o programa de exercícios físicos com foco na musculatura que você quer, eu tenho mais disponibilidade energética, neural e mecânica para fazer aqueles exercícios. Prioridade são os exercícios, aqueles os quais, no caso, o aluno quer enfatizar. E a seleção do exercício se refere àqueles, por exemplo, que vão enfatizar determinada musculatura. Por exemplo, um multiarticular e monoarticular. Então, eu tenho, sim, uma prioridade para multiarticular. O monoarticular eu uso para trabalhar uma ênfase específica, que é muito importante. Pessoal, não dá para crescer ombro se não treinar ombro. Não dá para crescer bíceps sem treinar bíceps. Estou falando de avançado, estou falando de iniciante. Não tem como a gente estimular de uma forma, a nível de crescimento muscular, miofibrilar falando, por exemplo, a musculatura de ombro, sem eu trabalhar, eventualmente, alguns isolados. Eu preciso fazer isso. Até mesmo por uma questão de motivação e opção de você trabalhar esses alunos dentro de uma especificidade. Assim acontece com qualquer situação que você tenha dentro de uma programação de treinamento. Ou seja, se eu tenho um aluno que faz quatro vezes, cinco vezes, seis vezes. Então, olhe para o aluno avançado de uma maneira realmente como ele quer treinar. O aluno avançado já tem muita experiência, ele já passou por muitas técnicas, teoricamente, não é verdade? Então, é hora de cada vez mais refinar, como se fosse uma escultura. Esculpir e deixar a obra pronta. É isso que a gente gostaria que os avançados tivessem nas suas prescrições. Tranquilo?